A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na noite da quinta-feira, 24 de novembro, a empresa Nunes e Conter promoveu mais uma capacitação para funcionários da empresa e outros profissionais da área de mecânica de automóveis. Dessa vez, a empresa participante é a Axo Nobel e o palestrante Gustavo Bacelar nos contou como é a tecnologia da empresa. A gente está trazendo uma inovação que a Axo chama de Colorvation, que é o trabalho digital em cor, que é um lançamento mundial da Axo e que o Conter resolveu investir para atender o mercado da região. A gente tem um espectrofotômetro, que é o AM Vision, que a gente faz a leitura do carro, da cor do carro e ele já indica qual é a fórmula específica para aquele veículo com uma precisão muito alta. Então isso é uma inovação na região, ninguém tem, é lançamento aqui no Conter e hoje nós vamos estar mostrando isso para o pessoal. A gente veio de longe aí para fazer essa apresentação para vocês e vamos tentar caprichar hoje. Música Música